Que um de vez do outdoor seu, você chamará a atenção que na cidade você colocou, esposa, vários outdoors aqui no aniversário Continua ainda o desejo de assumir Conquista no futuro? Não, eu estou parabenizando a Vitória Conquista, que é uma cidade maravilhosa Que tem aproximadamente 400 mil habitantes, 2 milhões e meio ao seu redor Claro, merece os nossos parabéns, principalmente se tratando de um potencial em saúde, em educação E o presidente da UPB quer parabenizar e no futuro breve fazer com que as nossas ações cheguem aqui em Vitória Conquista também É natural e normal, não poderei disputar ele em 2024, mas em 2028 quem sabe O sonho continua? Claro, claro, sempre Vai transferir quando o título? Um mês depois da eleição em 2024 Então em 2024 você transfere o título? Transfira o título para cá